Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa E vamos continuar configurando o nosso cabeçalho Vocês se lembram do H1, H2 que temos na nossa página HTML E acabou que aqui a sombra não apareceu Retornando ao nosso código, eu observei que aqui na tag black Tem um pequeno detalhe, essa cerquilha Que ela só deve ter caso a gente insira algum código RGB Então se fosse o código assim, poderia Como não é, então não pode Então vou colocar aqui black Sem a cerquilha, ou jogo da velha como é conhecido Pronto, salvo e atualizo Olha só, a sombra foi adicionada Se você quiser que não tenha esse desfoque Como a gente aprendeu que a terceira opção de pixel Que são três opções que você configura a sombra O terceiro você pode colocar zero Salvar, e olha o resultado Atualizei Percebam que ele tem a sombra, mas essa sombra não tem mais aquele desfoque Então o que a gente vai fazer? A gente criou o título e o subtítulo O subtítulo está aqui, olha só O H2 Então como eu havia explicado O H2, ele pode ter um tamanho menor Pode ser que é até 22 pixels Que é menor que 28 Então daqui pra baixo Eu posso ir diminuindo Eu posso mudar a cor Eu posso tirar esse desfoque Eu posso colocar aqui a sombra Preta, vermelha Então o que a gente vai fazer? Do H1 ao H6 Vamos configurar Então aqui já é 28 O H3 eu posso botar 18 Vou tirar esse erro aqui Dessa cerquilha O H4 Pode ser 14 pixels, por exemplo Tiro esse cerquilhazinho E olha só Então o que eu estou fazendo? Sempre que eu estirei o H4 Eu sei que vai ter 14 pixels Porque aqui está no folhetismo Ah, eu quero mudar todos os H4 do meu site Os Header O cabeçalho 4 Eu só venho num único arquivo Numa única folha de estilo E eu mudo esse valor Então eu só estou criando aqui Para ter um padrão H5 será 12 pixels E H6 10 pixels Eu posso tirar aqui Essa cerquilha Então percebam que está configurado Eu vou continuar trabalhando O H1 e o H2 No CSS3 Foi muito esperado Esse comando Arroba Fonte Face Abre e fecha As chaves E aqui dentro Você insere Os comandos referentes A isso O que a gente vai configurar agora? A gente vai configurar algo Que os designers Esperavam muito Que é Poder alterar Determinar fontes Em determinadas áreas do site E se essa fonte Não estiver instalada No computador Ele vai baixar Essa fonte Por que? Porque eu tenho aqui Aberto o site Da fonte.com Barra apt Que aqui já está Em português E existe Outros sites Que você pode baixar A fonte No caso Eu usei essa E eu tenho minha pasta Aqui do lado Fontes que baixei Então aqui Eu tenho várias fontes Que eu baixei Olha só Essa aqui eu já tinha utilizado Estaria no computador Mas para que Eu baixei essas fontes? Essa fonte Você se pergunta É possível Acessar um site E ele ter essa fonte? Sim É possível E eu preciso baixar Essa fonte Para o meu computador Por que? Porque eu vou colocar Na pasta do meu site E qualquer pessoa Que entrar No meu site No meu caso Localhost Eu entro Ele acessa Essa fonte E se eu não tiver Instalado no computador Através do comando Que eu vou ensinar Para vocês Vai ser instalado Então Qualquer fonte Aqui Você pode instalar Essas fontes Que eu baixei Eu procurei Baixar fontes gratuitas Que existe Algumas fontes Que o uso dela É privado Que você tem que comprar E outras Você pode baixar gratuitamente Como eu sei Isso aqui no site? Observe Que aqui no site Tem as categorias Gótica Básica De caligrafia Por exemplo Olha só Que interessante Caligrafia Então aqui embaixo Tem diversas fontes Olha só Aqui Tem a licença Essa daqui Já é grátis Para uso pessoal Então se você For utilizar Para trabalho Uso comercial Você já não pode Então Vamos descer Grátis para uso pessoal Uso pessoal Essas fontes Aqui Normalmente É difícil achar Olha só Essa daqui Já é uma fonte Bonita E ela é grátis E se você quiser Adicionar Para colocar um título No site Qualquer coisa Você clica em baixar Clicou em baixar Você vai ter esses arquivos Quando você baixa Que está aqui Ele vem em uma pasta Compactada Clicando no botão direito Estreia tudo Ele vai gerar uma pasta Como essa E aqui dentro Pode ter mais de um arquivo Você pode escolher Só o principal Só um E esse arquivo Você vai clicar No botão direito Copiar Vim aqui na pasta Do seu site E aqui dentro Eu já tenho a pasta criada Que vai ser para fontes Então o que eu fiz Botão direito Novo Nova pasta E essa pasta se chama fontes Eu poderia colar aqui Poderia Então essa fonte Copiei aqui A única diferença Na hora do código Que é Se eu colocar em outra pasta Como a gente aprendeu Lá no CRC Que eu vou colocar o código Eu vou colocar Que ele está dentro Da pasta fontes Eu posso colocar aqui Na principal? Posso Eu vou fazer assim primeiro Então vamos lá Está aqui E está a minha pasta Eu vou escolher A princípio Duas fontes Vamos ver Pode ser essa Deixa eu ver Essa daqui é uma fonte romana Que eu baixei Vocês encontram no site Buscando por esse mesmo título Esse título aqui que eu vou mostrar para vocês No site Aqui no começo dele À direita Tem o mecanismo de busca E você pode pesquisar Pesquisou Encontrou Baixar Pronto Baixou Extraiu Você tem ela Você vai E adiciona No seu site Então eu já tenho duas fontes Aqui dentro Essa daqui não vou querer não Deixa eu escolher outra Então eu tenho Essa daqui Deixa eu ver Essa Essa fonte aqui É legal Selecionei ela Adicionei Opa Eu tenho duas fontes agora Olha só que interessante Essa fonte É uma fonte bem diferente Uma fonte Medieval Essa daqui Eu também posso usar Eu gosto dessa fonte E eu tenho aqui Três fontes Então Observem Que ela está Na pasta inicial Onde está a pasta Index Está aqui as minhas fontes Olha só Então você vai escolher Você pode baixar Quantas fontes quiser E Inserir no seu site Então Essas fontes Através do CSS Opa Através do CSS Essa página aqui Que está sendo criada Está quase concluída Então Essas fontes Elas vão ser reconhecidas Pelo CSS Através do fonte face Então qual É o primeiro comando Que vamos adicionar Eu vou colocar O meu clássico Tab aqui Tab Vai ficar alinhado Fonte Family Ou família das fontes Opa Fonte Family Está aqui Dois pontos Então aqui está escrito Corretamente E qual vai ser o nome Da fonte Aqui dentro Você vai criar Duas aspas Duplas Duas aspas Duplas E aqui um ponto e vírgula Pronto Desde que mais para frente Eu vou criar As nossas anotações Como a gente sempre fez Então aqui dentro Você vai colocar O nome da sua fonte Deixa eu achar ela Qual que eu vou colocar Primeiro Eu vou colocar Essa fonte romana Por exemplo Vou apertar F2 E olha só Por que Ou o botão direito Renomear E vou copiar Exatamente Esse título O título do arquivo Se ele tiver um espaçamento Ele poderia ter um espaçamento Aqui O que eu faço Eu tiro esse espaçamento Pronto Muito melhor Lembrando que na web Os arquivos gerados Tem Eles são juntos Ou traço Ou underline Então isso aqui é um padrão Então vamos colocar Juntos Se estiver separado E aqui Eu vou colocar ela Olha só Pronto Embaixo Eu vou colocar o que O CRC Dois pontos URL Então aqui dentro Eu vou colocar Onde está a fonte Essa fonte Se eu tivesse acesso direto A ela No site Esse site Você baixa ela compactada Se ele tivesse O acesso direto A fonte Descompactado Você poderia até Vir no site aqui E copiar o endereço Dela Que não é o caso Aqui agora Então o que eu vou fazer Eu tenho ela aqui Então eu não já tenho Copiado Esse título O título do arquivo Lembrando De um pequeno detalhe Todo arquivo No computador Ele tem um formato Então se eu clicar No botão de jeito Propriedades Olha só Ele é o arquivo .ttf Então eu devo Colocar o título Mais a extensão dele Então isso aqui É muito fácil Só você descobrir Isso É para todas Essas fontes Existem fontes Em outros formatos A gente vai trabalhar Com outros formatos Também Então aqui Só para a gente Aprender .ttf Vamos ver se está certo Como eu descubro Seleciono o arquivo Botão de direito Propriedades Olha aqui .ttf Conferiu Está certo O título está certo Então podemos Progredir para o próximo passo Lembrando Que sempre que termina De inserir O ponto e vírgula É importante Opa Ponto e vírgula Então concluímos A parte de adicionar A fonte Ao nosso site Se eu salvar agora E atualizar ele Será que vai alterar As fontes dele Vamos ver Atualizei Esse subtítulo Ele mudou Porque eu mexi Nas configurações De H1 e H2 Mas a fonte Não mudou Então Ainda não mudou Por que? Porque eu preciso Ainda atribuir A um local Então Esse fonte Family Então a família Das fontes Você vai selecionar Aqui Você pode até duplicar E dentro Do H1 Ou H2 Ou H3 Até o H6 Não importa Você vai pular Uma linha Vai ficar alinhado Você vai adicionar Ela Então ao adicionar Essa fonte Mesmo que você Não tenha Ela instalada Em seu computador Ele vai reconhecer A fonte Vai reconhecer Que ela está Na parte do seu site Vai puxar ela Através desse comando Então aqui É muito importante Isso Pois se ela não reconhecer Não vai ser exibida Não vai mudar a fonte E se o título Estiver correto Ela vai aparecer Então se eu quisesse O H1 e o H2 Com essa fonte Eu posso adicionar Mas vamos começar Pelo H1 Eu venho aqui Salvo Olha só E atualizo O meu site Olha só que legal A fonte mudou Olha como está diferente Que legal Então Retornando aqui O código Olha só Eu vou colocar Até maior Um número bem maior 68 Por exemplo E vou atualizar Olha só Olha como ficou diferente Então a fonte Foi adicionada Se eu não quiser sombra Vamos ver se fica melhor Assim essa sombra Então vou colocar Um errozinho aqui De propósito E olha só Então ela pode ter a sombra Ou não pode Então ficou assim Olha que legal Se eu quiser com sombra Fica assim Então dentro do site De fonte Você tem milhares de opções De montar o estilo Do seu site E sua fonte E mesmo que você não tenha Essa fonte instalada Ele vai reconhecer Através aqui Que ele está No seu site Se ele tivesse Lembrando Olha só Se ele tivesse Dentro dessa pasta Aqui Com esse título Ó Esse título aqui Então eu teria Que adicionar Aqui ó Que existe Uma pasta Antes Entendeu Então Se tiver dentro De outra pasta Você deve adicionar Isso Como está na pasta Principal Eu deixo Direto Então a gente Começou fazendo Assim E agora Como que eu adiciono No H2 Primeiro Como a gente Sempre faz Vamos criar As nossas anotações Para a gente É Possa Estar sempre Lembrando Desse código Que faz Então as anotações São importantes Aqui ó Barra Asterisco Asterisco Barra É Aqui Você Adiciona É O nome Da fonte Que Baixou Então Aqui você escolhe Você adiciona O nome Da fonte Novamente Outra anotação Aqui você Adiciona Adiciona O nome Da fonte Com A Com O formato A extensão .ttf Ou Outros Então você Clicando no botão direito No arquivo Que você baixou Você descobre Qual é A extensão Dele Qual o formato Então é .ttf Colocou isso .vírgula No final Pronto Então ele foi Ligado Ao H1 Se eu Adicionar Esse Comando Aqui Colocar Aqui Por exemplo No H2 Olha só E salvar Retorno No meu site E olha O H2 Olha só Foi adicionado A ele Também Então Dependendo Da fonte Qual a combinação De cor E tamanho Delas Isso não fica Legal Você Observe Aqui O L Ficou Meio apagado Então como Aqui está Maior Pode ser Até Menor Deixa eu Diminuir Um pouco Isso Cadê H1 68 Posso Colocar 48 Olha que Legal E esse Subtítulo Foi adicionado A ele Também Ah Eu vou Tirar Aqui Do H2 Tirei Deletar Retornei Do jeito Que era Eu quero Agora Adicionar A tudo Que for H2 Ele Tem Uma Outra Fonte Então Na Minha Pasta Eu Tenho Várias Fontes Então Essa Aqui Por Exemplo Se Eu Quiser Adicionar Esta Fonte A Uma Segunda Fonte Como H2 H2 Antes Dele Observe No H2 Eu vou Adicionar Aqui Para Ficar Pertinho Para Saber Que É Relacionado Ao H2 Eu posso Criar Até Uma Anotação Aqui Deixar Deixar Eu Estou Falando As Vc Pode Seguir A Não Conseguir Pelo Formato Da Fonte As Escolher Uma Fonte Nesse Site Ele É Outro Formato Então Você Descobre Clicando O Botão Direito Aqui Na Pasta O Botão Direito Propriedades Então Eu estava Pensando Em Pasta E Falei Então Aqui Esse Arquivo Aqui Que Você Descobre Então Você Observa Isso Se É O Mesmo Se Não For Você Coloca Como Ele Está No Final Como Mostra Que Tipo De Arquivo Independente Dos Sistemas Operacionais Seja Windows Linux E Mac OS Então Retornei O Código E Eu Vou Descobrir O Nome Dessa Segunda Fonte Que Será Essa Daqui F2 Copio Exatamente Como Está Retorno E Adiciono Aqui E Aqui Pronto Dentro Do H2 Eu Preciso Atribuir Para Ligar Os Dois Então Eles Vão Ser Linkados Então Aqui Essa Fonte Seleciono E Adiciono H2 Pronto Adicionei O que eu vou fazer Salvar Retorno Ao meu site Atualizo E observo Opa 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 Obrigado.